Sempre que leio o Evangelho Que fala da vida do meu Salvador Eu fico pensando como seria O rosto bendito do amado Senhor Ele não era belo Disse o profeta Homem sofrido Que trabalhador Como raiz Em terra sedenta A quem a humanidade Não deu valor Suas mãos calosas De carpinteiro Seus pés maltratados De caminhar Sua pele queimada pelo sol no deserto Seus olhos profundos Sem repousar As suas palavras Inspiravam ternura Sua voz, seu olhar Transbordavam de amor Um dia Um dia eu verei Não com os olhos da fé Virei Virei face a face Como é Meu Senhor Meu Senhor As suas palavras Inspiravam ternura Inspiravam ternura Como é Como é Meu Senhor Como é Meu Senhor Amém Amém Amém